Olá, meu nome é Armiro, hoje eu vou trazer uma boa notícia para vocês aí que queria ativar a aba Comunidade antes de 1 inscrito. Agora é oficial, o YouTube vai ativar a aba Comunidade agora só com 500 inscritos. Está aí a notícia aí para vocês, a notícia oficial. Aqui é o Twitter da conta oficial do YouTube, isso aqui é a conta oficial do Twitter do YouTube. O link vai ficar aí na descrição para vocês. A aba Comunidade e a guia Discussão do YouTube. Agora a guia Comunidade ficará disponível para criadores com mais de 500 inscritos. Ou seja, a aba Comunidade vai ficar disponível para quem tiver mais de 500 inscritos. Devido a essa atualização, não terão motivo para manter a guia Discussão disponível. Por conta disso, o YouTube desativará o guia Discussão dos canais. Ou seja, o guia Discussão não vai existir mais nos canais. E a aba Comunidade será ativada depois de com 500 inscritos. Isso dará possibilidade no futuro, o YouTube ativar a aba Comunidade para todos os canais de forma definitiva. Antigamente a aba Comunidade era para canais com 10 mil inscritos, depois passaram para canais com 1 mil inscritos, agora com 500 inscritos. Está aí a novidade para vocês. Lembrando que esse Twitter aqui vai ficar aí na descrição. Isso aqui é a conta oficial do YouTube. Então, vamos lá.